E Antônio Edivan da Silva, de 48 anos, conhecido como Didi, está desaparecido desde o último dia 8 de agosto no município de Pio IX. E quem vai trazer os detalhes é a repórter Júlia Borges, ela que tem as informações a respeito desse desaparecimento. Inclusive a família está fazendo uma campanha, divulgando fotografia dele justamente para ver se encontra, se tem alguma informação a respeito do paradeiro de Edivan. Não é isso, Júlia? Conta para a gente. Bom dia para você novamente. Mais uma vez, bom dia, Giandra. Bom dia a todos. Giandra, o Antônio Edivan, mais conhecido como Didi, ele é irmão do padre Cláudio Silva, que é vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio. A última vez que ele foi visto foi no assentamento Nova Esperança, zona rural do município de Pio IX. Ele estava trajando uma jaqueta por cima da camiseta, calça jeans azul e tênis. E segundo a família, ele sempre ficava do assentamento Pau Ferro para o assentamento Nova Esperança, que é onde a família tem uma propriedade. Ele é solteiro e não tem filhos. A família ainda informou, Giandra, que o Antônio Edivan, ele sofre de problemas psicológicos. E desde que a mãe da família faleceu há quatro meses atrás, a senhora Maria Neuza de Souza, de 73 anos, ele vem mostrando sinais de desequilíbrio. E agora a família está em busca, disponibilizou um telefone para você que tenha visto o Antônio Edivan, para você que tem alguma informação sobre o paradeiro dele. O telefone é DDD 89-999-857183. Telefone de Ivoneide para mais informações. A família também já registrou um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil de Pionono. E você que pode ajudar essa família que está angustiada em busca do paradeiro do Antônio Edivan, na foto que está aparecendo aí na sua tela, entre em contato com esse telefone que foi repassado. Ele já está há sete dias desaparecido. E a família está preocupada, ele sofre de problemas psicológicos. E qualquer informação você pode estar entrando em contato com esse telefone para ajudar essa família que está em busca deste homem desaparecido. Giandra.